Olá! Tudo bem, pessoal? Começando mais um vídeo aqui no canal. E estamos assim com essas carinhas de acabado, gente. Hoje o dia foi bem complicado. Oi, gente! Oi, gente! Ai, meu Deus, que beijo maravilhoso! Ai, meu Deus, que beijo gostoso que ela dá na mamãe dela. Ela fica tão feliz quando a mamãe dela tá... Gente, eu tô ganhando um monte de beijo, ó. Olha o linguinho. Ela é meu neném. Ela fica comigo no banheiro até a mamãe terminar de tomar banho. Olha só que neném mais linda. Ai, minha vida, te amo. Ai, deixa eu mostrar pra vocês, preguiçoso. Você tá deitadinho aí? Por quê, mamãe? Você tá com saudade da avó? Você queria a avó Nelly? Você quer a avó Nelly? Quer, filho? Então, olha aqui, ó. Olha aqui e chama a avó Nelly. Fala que você quer que ela volta. Fala, volta, avó. Eu te quero. Você quer a avó? Ó, só dorme. Só dorme esse gorducho. Gente, chegamos do trabalho. Já era quatro horas. Correndo. Que nem dois doido. Alex até cortou o caminho pra chegar a tempo, porque eu tinha a unha marcada. E essa semana eu já faltei um dia na manicure. E aí ela acabou tirando uma pessoa hoje pra poder me atender. Então eu não podia faltar. Tava marcado pras quatro. Então eu cheguei na casa dela quatro e dez. Graças a Deus ela ainda não tinha chegado do trabalho. Deu tempo de eu chegar, ainda fiquei lá fora esperando ela chegar. Aí fiz a minha unha, ó. Hoje eu escolhi. Eu não, né? Quem escolheu essa cor foi o bebezão. Oi, linda. Olá, tudo bem, pessoal? E aí ele escolheu essa cor, porque eu tava na dúvida, não sabia qual usar. Então a sugestão dele e da Ana foi esse tom aqui, ó. Azulzinho. Esse azulzinho com branco. E aqui, brilhinhos. E aí cheguei em casa agora. Tomei um banho de banheira bem relaxante. E olha o que você tá fazendo. Conta aí pro pessoal. Tô fazendo um frango com batata doce e uma salada. Frango, batata doce, salada. Tem arroz e feijão. Tem arroz e feijão de ontem. E ele comprou um monte de fruta. E comprou limão também, né? Pra gente terminar de fazer a nossa... Nosso papelão, né, gente? Aquela bebida venezuelana. Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Você tem certeza que é venezuelana? É, por quê? Não, porque eu não sei. Não, porque... É uma briga pra saber. É, gente. É porque tem arepas venezuelanas, arepas colombianas e argentinas e de tudo, né? Aí, como a gente tem amigos... Deixa eu pôr vocês aqui. Como a gente tem amigos venezuelanos, a gente tem amigos colombianos. E aí, gente, fica essa disputa, né? De quem é qual coisa. Mas eu aprendi o papelão com a Gabriela. E a Gabriela é venezuelana. Ela e o Anderson. Então, gente, provavelmente é venezuelana. Se não for, me perdoem aí. É igual a história do brigadeiro. Você viu a história do brigadeiro que teve aqui nos Estados Unidos? Não. Uma rede de restaurantes chamados Joey. Sabe o Joey? O Joey's. É, ele lançou o brigadeiro dizendo que era uma sobremesa típica de Portugal. E isso deu um bafafá, gente. Foi cancelado nas redes sociais do restaurante. A Brasileira Iada caiu, assim, ó, matando. Falando que o brigadeiro é brasileiro, não é português. E aí, ele até lançou uma nota aí. Divulgou uma nota dizendo que ele compra de Portugal. Ele mostrou que na embalagem o doce é produzido em Portugal. Então, quem está roubando o brigadeiro são os portugueses e não os americanos. Mas ele não se desculpou porque ele falou que eles compram várias sobremesas diferentes. E essa vez eles compraram o suposto brigadeiro português. E eles não sabiam que, na verdade, era brasileiro. Enfim, vai ficar essa briga, né? De quem é o brigadeiro agora, brasileiro ou português. Mas a gente não roubou o pastelzinho de Belém, né? A gente não falou que o pastelzinho de Belém é brasileiro. É de Belém. É de Portugal. Então, eles não podem roubar o nosso brigadeiro. Mas, enfim, galera. Aí, estamos aqui esperando. E é isso. Aí, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Ah, e eu quero mostrar também que na UTA, gente, estava uma promoção, né? Estava em todas as redes sociais passando, né? Que tinha promoção de mini perfumes, né, amor? Eu vou buscar pra vocês os mini perfumes. Gente, cheguei aqui pra mostrar pra vocês, né? Fui lá no TikTok antes, estava pesquisando e vi que tá mó bafafá. Porque as TikTokers que estão fazendo promoção, divulgação dessa caixa, elas estão mostrando a miniatura do perfume. É, miniatura? É. E aí, tem um monte de gente agora que tá pé da vida. Eu comprei achando que eram miniaturas desses perfumes. Porque, como eu falei pra vocês, na campanha de lançamento das TikTokers, elas estão mostrando as miniaturas, tá? Então, nós pegamos uma caixa dessa daqui pro Alex e uma caixa na versão feminina, tá? Tinham outros cheirinhos, mas eu escolhi esse porque eu tava doida pra experimentar esses três aqui, ó. Apesar que esse aqui a Giovana tem, eu dei pra ela de presente. É da Billie Eilish. Mas eu queria esses dois aqui experimentar, né? E esse daqui eu já tenho, ó. Esse Prado eu já tenho. O Alex me deu, foi no quê? No meu aniversário, né? Eu acho que foi no meu aniversário. E todos esses daqui, ó, dizem que são maravilhosos e eu não tinha sentido o cheirinho deles ainda. Então, compramos. Chegou as caixas e a gente louco de felicidade, né? Que iam ser miniaturas. Na minha cabeça, eu tava até vendo já um negócio de acrílico pra poder colocar os perfumes. Tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Olha, gente, o que que veio. Amostra. Tudo amostrinha assim, ó. Amostrinha dele. Essas são amostrinhas normal, assim, ó. Várias. Tem que... Veio quinze, que era a promoção deles, né? Ó. Veio quinze amostrinhas assim. Aí vem dentro da caixinha pra você saber qual é o perfume. Aí veio separado, assim, junto de bônus mais três. Veio esse negocinho aqui, ó. Que é pra você colocar perfume também. Mas, né, como que você vai colocar perfume... O que tem aqui não cabe aqui? Ó o tamanho desse negocinho, ó o tamanho desse. Só se a gente for num lugar aí... Mistura todos. Não, vamos lá na... A gente é... É sempre bem-vindo lá na... Como é que é aquela loja que a gente compra? Coals. É na Coals? Não é na Coals. Na Dillard. Na Dillard. Na Dillard. Quem lembra que a gente comprou um monte de coisa... A gente comprou o perfume da Ana e a mulher deu um monte de coisa, uma necessaire cheia. E dá pra gente levar isso aqui lá, comprar um perfume e provavelmente elas coloquem aqui um pouquinho. E aí veio isso daqui. Eu acho que isso daqui é tipo um funilzinho, ó, pra você encher o negocinho. E aí, gente, ó, veio essa caixa aqui cheia, ó, cheia de amostrinhas. Tem todas essas daqui. Ai! Derrubei. Tem todas essas daqui, eu tava cheirando. Esse daqui é o meu e é... Eu já tenho esse daqui. Agora eu não sei se é o mesmo que eu tenho. Acho que não é esse que eu tenho. Não sei agora dizer se é esse que eu tenho. Esse Valentino aqui, gente, é maravilhoso. Esse de flores é... Os perfumes são bons. São maravilhosos. Esse de flor aqui é maravilhoso. Esse aqui é o meu que eu já tenho, ó. O Prada. Ai, esse Half Line também. Muito bom. E aqui dentro veio um. Eu nem abri ainda pra ver o que que é. Vamos ver qual que é esse aqui. Esse é o... Não tem a marca? É esse aqui. Jimmy... Jimmy Choo. Jimmy Choo, acho que é o nome. Vamos ver se é bom. Vou espirrar aqui dentro. Ai, gente, tem cheiro de madame. Hum, aquelas madame que andam lá no... No Shopping Guatemi. Esse perfume aqui. Cheira. Né? Cheiro de gente rica. Bom, enfim. Então veio essa caixa com um monte de coisa. Tanto pra mim, quanto pro Alex. O Alex tá viciado nesse perfume aqui. É maravilhoso, sensacional. É um novo perfume da Yves Saint Laurent. É... Da mesma que eu falei pra vocês que eu tenho. E é bem bom. Nossa, esse perfume é muito bom. E acho que ele já vai ganhar aí de Natal uma versão maior. O que que você acha? Uma good idea. Good idea, né? Então é isso, gente. Gente, agora nós vamos comer. Eu vou mostrar pra vocês aí o almoço do Alex. Que hoje ele tá sendo... O jantar, na verdade, que ele tá sendo o nosso cozinheiro. Gente, vou fazer o papelão aqui. Eu já coloquei ontem, ó. É... A rapadura pra derreter. E aí o Alex comprou limãozinho aqui, ó. Então eu já vou fazer. Adoro isso aqui. Dá pra virar ou deixa eu mais um pouquinho? Deixa eu ver. Tá bom isso aí, hein? Uma cara boa. Deixa eu dar mais uma douradinha. Não muito pra não ficar mais seco, né? Eu coloquei agora só pra... Dourar, sabe? Tu lembrou que tinha que fazer o papelão que tu comprou os limão? Uhum. Gente, na receita tradicional... Vão oito limões, tá? Mas eu coloco às vezes dez, doze. Porque a gente gosta mais azedinho, sabe? O Alex tá se saindo um ótimo cozinheiro, gente. Tô tomando banho agora. Tô tomando banho? Tô falando aqui pro pessoal que você tá se saindo um ótimo cozinheiro. Tô tentando. Me aventurar na cozinha. Vou pensar umas coisas mais ou menos, né? Você quase sempre é a mesma coisa, né? É, mas tá gostoso. Eu vou me especializar mais. Vai se especializar? Vai ser um Masterchef. Faz um curso de culinária. Tivesse tempo até fazer. Delicioso. Vou colocar mais água agora. Pronto. Agora eu vou colocar mais duas águas aqui. E vamos ver como que vai ficar o sabor. Qualquer coisa eu coloco mais limão. O amor tá com cheiro de queimado. E a forma é baixada. Tem que botar um pouquinho de água. Eu coloco. E ela tá secando. Pronto, gente. Temos um caldo de cana com limão. Que delicioso. Gente, ó. Meu pratinho. Super saudável. Batata doce, filé de frango, salada. Uma ameixa cortada pra comer junto com a salada. E um pouquinho de arroz. Ó o pratão. Virgem. Feijão. Aham. Não merece mais reforçado. É. Eu não vou comer feijão ontem, gente. Porque me deu muitos gases. Então eu vou ficar aqui na minha dieta saudável agora. Olá, pessoal. Acabamos de chegar em casa. O que que é ali no bagunceiro? Tá ali, ó. Ó só a barulheira. A barulheira que ele faz. Acabou, Jéssica? Já, Jéssica. Acabou, Jéssica? Vou fazer lá. Gente, chegamos agorinha. Desde ontem a gente tava com alerta de tornado aqui pra Flórida, né? Aqui pra Flórida. Aqui pra nossa cidade. Ia passar em tampa. Ia subir, né? Pegar algumas cidades. E a nossa cidade está entre elas. Estava entre elas, né? Mas não é nada grave. Não é nada pra se preocupar. Então, desde ontem, tá chovendo bastante por aqui. Começou ontem à noite uma chuva bem forte. E hoje choveu o dia inteiro. Inclusive, tava chovendo agora. A gente foi buscar as meninas na escola. Porque como tava chovendo, o Alex de manhã não levou elas com bicicleta, né? Porque não tinha o que fazer. Como é que vai deixar as meninas embaixo de chuva, né? E aí nós chegamos agora atrasados do trabalho. Corremos lá buscar as bichinhas tudo molhadas. Que elas ficaram lá no parquinho esperando, né? Agora elas já foram tomar banho. E eu tô aqui correndo. Porque eu tô fazendo cachorro quente. Hoje vai ser o dia do cachorro quente. Elas vão fazer lição agora. Porque a gente vai pra igreja daqui a pouquinho. E aí a gente tá na correria, né? O Alex vai pra aula de inglês. E nós três vamos pra igreja. Vou fazer um cachorro quente pra dar tempo de tomar um banho. Não dá pra fazer. Eu tirei peixe ontem. A Gica queria peixe frito com arroz e vinagrete. Mas aí demora muito, né? Muita função. Ó, eu já piquei aqui tomate, cebola. Coloquei aqui a minha panela. A minha panela aqui aquecer. Vou colocar um pouquinho de óleo. Só um pouquinho. Colocar um pouquinho de alho pra secar aqui. E vou fazer um purê também. Eu queria fazer um purê com batata mesmo, sabe? Mas também não vai dar tempo. Então eu comprei purêzinho pronto, sabe? Vou fazer um purêzinho pronto. Que é mais rápido, mais prático. A gente faz com água, sabe? Feio de pacotinho. Pra mim agora vai ser a solução. Aí a gente passou no mercado brasileiro também. Compramos pão francês. E batata palha. Gente, o meu cachorro quente tem molho. Molho de tomate e bastante cebola. Porque a gente adora colocar a cebola assim no cachorro quente, sabe? E aí como a gente gosta de colocar bastante molho e cebola, aquele pãozinho de cachorro quente não dá muito certo. Porque ele estoura, né? Então tem que ser com pão francês. Deixar isso aqui refoldar um pouquinho. Daqui a pouquinho eu já venho colocando os temperos. E aí já coloco a salsicha também. Eu comprei hoje essa salsicha aqui, ó. Ela é... Ai não, eu achei que eu tinha feito... Ah, sim, ó. Essa daqui ela é porco, carne e frango. Ó, comprei molho de tomate. Prontinho, galera. Meu molho aqui agora vai cozinhar, vai ferver na verdade, né? E eu já vou colocar agora aqui as salsichas. Comprei três pacotinhos, porque se sobrar, amanhã eu faço um macarrão com salsicha. Giovana ama de paixão macarrão com salsicha. Gente, comprei três pacotinhos, mas vou colocar só dois, porque tem muito aqui, olha só. Deixa eu provar o sal. Hum, tá uma delícia. Agora eu vou colocar a tampa e vou deixar isso aqui pra curar, perver. E aqui, ó, já coloquei, então, alho, manteiga e leite. E agora eu vou colocar o sachezinho, sabe? De purezinho, sabe? Vou mostrar pra vocês. Aí, gente, é só ficar mexendo, ó. Tá vendo que ele já tá endurecendo, ó? Gente, finalizado aqui, ó, o nosso cachorro quente. Aqui o nosso purê. Já vou mostrar pra vocês. E agora eu já vou começar a montar os pães aqui, né? As meninas ainda tão tomando banho. Olha que delícia, gente. Um molho bem grosso, bem encorpadinho, ó. Nossa, que delícia. Ó. E o purezinho de batata. Agora eu vou montar os pãezinhos pra elas. Galera, eu montei vários lanches aqui, ó, achando que vocês estavam vendo e vocês não estavam. Olha só. Mas ficou pronto aqui. Já montei aqui os lanches. E a gente vai sentar na mesa pra comer, porque tá todo mundo morrendo de fome. A gente comprei um Guaraná lá no mercado brasileiro. Tomara que seja bom. Tá falando Guaraná de Goiânia, acho que era. Onde é que é? Brasília. Será que é bom? Espero que sim, né? Quero bem cheio. É tão ruim a gente comer quando tá com muita fome, né? A gente come muito rápido. Ai, eu não consigo nem me concentrar. Bom. Não consigo nem sentar na mesa. As meninas tão tomando banho, nós vamos mandar dele. Ai, vamos. Porque a fome tá grande. Não é tão bom quanto o fruc, mas é bom. Tem um gostinho bem artificial no final. Bem de remédio, assim. Do A.S. infantil, não é? É bem A.S. infantil. Mas, é, esse refrigerante aqui, ó, gente. Então, é isso. A gente vai continuar comendo aqui. Depois eu venho falar com vocês. Buenos dias! Bom dia, galera! Estamos aqui no outro dia com essa cara de acabado. Cara inchada, ó. Primeiro o chantilly e depois o morango? Não, primeiro o morango e o chantilly por cima. O Alex tá fazendo o café da manhã hoje, ó, gente. Fez bacon, ovos cozidos e fez torradinha. Torradinha não, é... Como que é mesmo? Panqueca com morango e chantilly. E tem, não pode esquecer do... É, o A.F.O. É, o A.F.O. É, não pode esquecer do... Meio de syrup. O melzinho. O syrup. E estamos aqui, galera. Eu não sei se eu falei pra vocês. Mas se eu não falei, vou falar. Se eu falei, a Dani exclui aí. Conseguimos marcar, então, os passaportes das meninas. Não deu pra marcar pra Orlando, porque Orlando só tem no final de novembro. Então, a moça que tá preenchendo toda a papelada pra gente, conseguiu em Miami, segunda-feira. Tinha conseguido pra hoje, sexta-feira. Mas tava muito em cima ontem. Eu saí com as meninas. Fui buscar o vestido da Gi. Nós fomos pra igreja. Nós chegamos em casa, já era 10 horas, né, amor? Porque daí o Alex chegou da aula e foi pra faculdade. Ou, foi pra faculdade. Foi pra academia. E eu corri o dia todo com as meninas, gente. Uma correria, fazer um monte de coisa. E sábado é o baile das meninas. Amanhã, no caso, né, o baile da escola. Então, a gente quer... Elas vão se arrumar lá na Andréia. E daí a gente quer... Tá junto. Eu e a Andréia queremos... O ano passado eu não fiz, né? As meninas se arrumaram na casa da Carol. E esse ano daí, então, marcamos eu e a Dai. Eu e a Dai não. Eu e a Andréia. Mas eu acho que a Dai vai também. A gente vai ficar lá na casa da Andréia ajudando as meninas a se produzirem todas, então. E não sei como que vai ser, porque a Gi falou que uma amiga dela ia vir aqui pra casa. Daí as meninas querem ir se produzir lá na Andréia. Não sei o que que vai fazer. E aí a gente quer sair, levar elas, fazer uma sessão de fotos pela região antes do baile, né? Coisa de mãe com menina, né, gente? Vocês entendem. É o nosso momento com elas. Aí eu acabei não aceitando, né, hoje, o dia que tinha, porque tava muito em cima. A gente não ia conseguir chegar a tempo daqui até Miami das cinco horas e meia. Então, não ia dar tempo. A gente ia ter que sair de madrugada. As meninas iam perder a aula. Hoje tem o último jogo. O encerramento, né, dos jogos da escola. E a Luiz é te líder. E eu não assisti nenhum jogo dela da temporada. E ontem ela falou, tia, você não pode perder o meu jogo amanhã. Então, hoje eu vou pro jogo pra ver o encerramento, né? E vai ser bem legal, porque vai ser um jogo de encerramento, mas todo mundo vai tá fantasiado. A fantasia é a gosto, gente. Cada um põe o que quiser. Se não quiser ir fantasiado também, não precisa. Mas eu e as meninas e a Andréia, a gente decidiu que a gente vai. Então, se fantasiar, a gente ainda não sabe do quê. E vai ter que ser bem correndo, porque o jogo é às seis. Então, lá pra umas três e meia, quatro horas, eu tenho que ir lá pra casa da Andréia pra gente fazer a nossa produção, então, pro jogo. E aí vai ser corrido, gente. Muito corrido. Ó, chegou aqui a panquequinha. Hoje é dia... Ai, meu Deus, quase derruba a panqueca. Jesus amado. Hoje é dia de ir lá na delegacia buscar o BO, que a gente fez o BO por telefone. Aí ele já tá pronto, então a gente vai buscar o BO, vai passar no Detran pra poder cancelar a placa. Eu vi que teve alguns comentários falando pra gente ter paciência com ela. que talvez a mãe dela havia falecido, que talvez aconteceu alguma coisa e por isso ela não mandou a placa. Mas, galera, isso é desde agosto. A gente tá em outubro, vamos fazer dois meses. Tá tudo bem com elas, porque eu acompanho elas no Facebook e eles estão viajando. É, estão viajando. Estão lá no Green Canyon agora. Postando foto, postando vídeo. E a bicha é tão sem vergonha que não responde as nossas mensagens. A gente comenta, manda mensagem pelo Facebook, a gente manda mensagem no celular, a gente liga, ela não atende. Então, assim, não dá mais pra esperar. Dois meses? Impossível a gente esperar. A gente teve muita compaixão dela nesse momento todo, justamente pensando que pudesse ter acontecido alguma coisa. Até ela começar a postar os vídeos que tá tudo bem e eles estão viajando. Ou seja, ela viajou e não mandou a placa. Ela agiu de má fé, sim. Porque se ela chegou, ela levou 12 horas, né, pra chegar na casa dela. 12 horas pra chegar na casa dela. Então, descansa um dia aí. No dia seguinte, ela já podia ter ido no correio e ter mandado a placa de volta, porque a gente emprestou apenas pra ela chegar no destino final. E ela não fez. Então, se ela não fez, é porque ela agiu de má fé e ela tinha a intenção de ficar com essa placa, de nos prejudicar de alguma forma. Porque não tem outra explicação, né? Mas enfim, gente, BO feito, tá tudo certo. Eu vi que teve também bastante gente preocupada, se pudesse acontecer alguma coisa, de estar no meu nome. Eu também fiquei com essa preocupação dela, sei lá, se envolver num acidente, tomar uma multa, alguma coisa no meu nome. Mas o policial falou que como foi colocado desde o dia que ela fez o pagamento pra gente... Ah, e ela pagou a vista, tá? Porque eu vi também bastante gente perguntando se a gente tinha levado golpe no pagamento. Não. Aqui a gente não parcela carro, a gente paga a vista. Quando você vai comprar com a pessoa, é a vista. Não tem a hipótese, a possibilidade de você parcelar, né? Comprou, pagou. Você pode parcelar com o banco, mas tipo assim, a gente só libera depois que o banco transfere o dinheiro, né? É, os documentos no caso. E enfim, gente, tudo certo. E então a gente vai resolver isso. E já recebemos o dinheiro, recebemos o dinheiro à vista ali na hora. Ela pagou. E depois que ela pagou, que a gente transferiu o Thor pro nome dela. O policial falou que a gente pode ficar bem sossegado, porque o problema agora mais grave é com ela. Porque ela não deveria estar com a nossa placa, ela está usando a nossa placa sem a nossa autorização. Então sim, ela pode ter problemas sérios com a polícia. Se ela for parada e ela estiver com a minha placa, ela pode sim ter problemas sérios com a polícia. Mas daí já é um problema dela, não é um problema meu. A gente deu todas as chances pra ela mandar a placa e ela não mandou. Então eu vou cuidar do meu, eu vou me precaver, me prevenir pra não ter problemas futuros. Então o BO foi feito a partir do dia que ela fez o pagamento do motorhome, né? Então foi lá em agosto ainda, ele colocou exatamente a mesma data. Então o que aconteceu com o Thor daí pra frente, o que aconteceu com a minha placa é responsabilidade dela. E ela vai responder criminalmente, tá bom? E é isso galera, nós vamos comer aqui, vamos sair que a gente tem bastante coisa pra fazer. Galera, acabamos de passar aqui na delegacia. Já estamos aqui com o nosso BO em mãos. E agora nós vamos lá pro DMV, né? Pro Detran, pra poder então cancelar a nossa placa. Eu não sei como que funciona. A moça falou que a gente ia ganhar um crédito. Eu acho que eles vão cancelar essa placa. E o valor que a gente pagou, que eu acho que é 500 e pouco, 600 dólares, uma coisa assim. Eu acho que a gente vai ficar com esse crédito lá disponível pra quando a gente for comprar uma nova placa. Por exemplo, quando a gente comprar um motorhome, aí nós vamos lá talvez com um papel que eles vão nos dar, alguma coisa assim. A gente apresenta, então tem direito a uma placa nova, né? Foi mais ou menos isso que ela explicou. E tá tudo aqui, gente. Tudo... Eles botaram que eu sou sexo macho. Você acredita? Deixa eu ver. Aqui, ó. Sexo macho, origem hispânica. Ai, gente, eu não acredito nisso. O policial botou que eu sou um homem. Ai, Glória. Não, gente, não é pra... Não dá pra acreditar num negócio desse agora que eu vi. Ai, meu pai do céu. E é isso, gente. Tudo certo, então. Tirando aqui que eles botaram eu como homem e hispano. Tá ótimo. Ai, isso aqui vai ficar pra história, gente. Eu não vou mostrar pra vocês o boletim porque tem todos os meus dados. Tem o número dos meus documentos, tudo aqui. Então eu não vou mostrar pra vocês. Mas tá engraçado isso daqui. Ai, gente. Então é isso. Eu sempre derrubo, pessoal. Sempre derrubo vocês, toda vez. Estão todos machucados, já. Gente, estamos aqui, ó. Já resolvemos tudo. Já estamos aqui com o nosso papelzinho da placa. Deu tudo certo. Então o que foi, o que aconteceu, eles suspenderam a placa antiga. Nos deram esse papel aqui com o número, que é o número da minha placa mesmo. E assim que eu comprar um novo motorhome, eu trago esse papel aqui pra eles. E eu pago 28 dólares. Eles reativam a placa a partir do momento, né, que eu voltar aqui. Então tudo que aconteceu pra trás, no período que estava com a moça, não é a responsabilidade minha. A placa já foi cancelada. E o que mais que ele explicou? E é isso. Daí eu pago 28 dólares. Obrigada. Eu pago 28 dólares e pego a placa nova. Daí eu não preciso pagar a registração de novo. Ele falou que era a melhor coisa. Porque se eu fosse pegar agora, como os IPVA's aqui a gente paga no dia do nosso aniversário, acho que no Brasil também é assim, né. Então o meu IPVA já estava vencido, né, porque já tinha acabado, eu vendi o motorhome. Então ele falou que eu teria que pagar o IPVA e daí eu ficava com a placa em casa. Mas ele falou besteira, porque se você não tem o motorhome ainda, se você não tem o veículo que você queira usar nesse momento, então o melhor é você deixar ela inativa e quando você tiver um novo carro, você vem aqui, a gente reativa e você paga o IPVA. Então tudo certo, tudo resolvido. Não tenho mais nenhuma preocupação relacionada à questão da placa. E aí agora a gente parou aqui no mercado brasileiro, que é do lado do Detran. E a gente pediu um pastel de queijo, eu pedi uma coca. E agora, gente, eu vou vir aqui, vou escolher o panetone pra Adeline, porque a gente vai viajar lá pra Casa Velha esse final de semana. Depois eu atualizo vocês com tudo que tá acontecendo. Mas a gente vai pra lá. Na verdade é pra arrumar o passaporte que eu falei pra vocês. Nós conseguimos, né, acho que eu falei de manhã, nós conseguimos pra segunda-feira. Então a gente vai pra lá. E eu tô em contato com o cirurgião lá de Miami. E eles estão avaliando as fotos e tudo, o laudo médico. E a moça tá tentando um encaixe pra mim na segunda-feira, pra mim já passar com o cirurgião e já ver o que a gente vai decidir. E agora eu vou escolher aqui o panetone. Do que você vai querer dessa vez? Precisa olhar de novo. Olha, esse choco berry tá uma delícia, olha só. Chocolate com berry. Choco berry, doce de leite. Então, só que eu tô achando que eu vou levar dois panóis lá pra casa. Eu sei que é caro, mas tipo assim, eu quero, eu queria esse choco berry e esse de pistache. Você não gosta de pistache? Esse de pistache tá com uma cara boa, né? E só tem um ainda, ó. Só tem esse verde. Se você quer, já pega ele e bota na mesa. Eu vou mostrar aqui pra vocês. O doce de leite, mas a gente já comeu de doce de leite. Não, mas é a mesma coisa que esse. Ó, esse foi o que eu peguei. Esse aqui é o de doce de leite, mas eu acho... Ah, desculpa. Eu acho que é a mesma coisa, os dois. Bem parecido. Esse daqui que eu falei pro Alex que eu queria. Olha, gente. Ai, meu Deus. De frutas vermelhas e chocolate. E esse daqui é do quê? Vira esse aqui pra mim, não derrubar tudo. Vamos ver. Esse do quê? Chocolate trufado. Não, eu não gosto, porque é chocolate meio amargo, né? Não é muito bom. Esses bem doces, que é bom que depois a gente toma coca. Esse daqui é do quê? Esse aqui é chocolate também, eu acho. Esse é mousse de chocolate. Ai, que delícia! E esse daqui é o meu preferido. Quer dizer, meu preferido não, eu quero provar. É, esse aqui, ó, gente. Só tem um ainda. Ai, tá aberto. Estourou a caixa embaixo. Esse é o de pistache. Olha, de creme branco com pistache. E aquele amarelo, será que é do quê? Eu vou lá do outro lado, então. Cuidado. Pra não derrubar tudo. Esse é de... Laranja. Laranja. Ai, meu Deus. Qual que você vai escolher? Um de cada não, menino. É a casa 40 dólares. Não se empolga. Tá, vamos... O que é esse? Vamos pegar um desse. Já vou pegar que eu vou lá pagar com o menino. Um desse. Ai, não sei se eu quero esse. Aquele de laranja. Não sei o que é de laranja. Eu acho que é aquele de laranja. Tá diferente. É. E aí, vamos ver qual que a gente leva pra Deligne. Será que a gente leva esse aqui pra Deligne? Eu falei que eu ia ligar pra ela decidir qual que ela quer. É, qual que ela quer. É. Então pega um de laranja pra gente. E esse que só tem um aí de chocolate é o que? Chocolate trufado? Esse ali? É o mousse de chocolate. Mousse de chocolate? Tá, esses dois é lá pra casa. O mousse tá com uma cara boa. Tá, né? Tudo tá com uma cara boa. Ai, meu Deus. Mas esse aqui é mousse, amor? É trufa? Não. Esse aqui é trufa. Ai, não sei agora. Ó, chocolate trufado. Não. É chocolate trufado e esse aqui é o de mousse. Acho que eu vou levar esse aqui pra minha amiga. Assim, a gente já prova, né, bobo? Ai, eu vou levar esse aqui pra Adeline, ó. Pronto. Depois eu tenho que comprar pra Andréia ainda. É, vamos levar tudo lá pra casa da Adeline e a gente come tudo, mistura tudo. Olha, daí tem esses tradicionais aqui, mas esses daqui tem lá. Que a Adeline me mandou uma foto que ela tava no mercadinho ontem. E tinha desses daqui. Eu falei, não compra, porque eu falei que eu vou levar pra você. Aí ela deu risada, ela falou, não, eu não vou comprar, eu só queria te mostrar. Então, ó, e daí tem esses daqui também. Aí eu vou levar esses três aqui então, gente. Então é isso, gente. Separei ali os três que eu vou levar e o meu pastelzinho chegou. E aí a gente precisa sair daqui correndo ainda. Eu tenho que buscar as meninas na escola, porque o jogo da Luísa hoje é a fantasia, né? Como é o último jogo, a gente tem que ir fantasiado. Daí elas querem passar no mercado pra comprar a fantasia. Eu vou usar a mesma fantasia que eu tenho do ano passado. Porque eu acho que é de esqueletinho, alguma coisa assim. Não vou gastar dinheiro com isso, não. E aí depois da tarde eu vou lá pra casa dela pra gente se arrumar. E eu mostro pra vocês um pouquinho da loucura que vai ser lá pra gente fazer maquiagem e tudo mais. Gente, chegamos em casa agorinha. Ó as deuses aí. Fala oi! Giovana toda vermelha, ó a cara dela. Ela vem pedalando de bicicleta, vem toda, toda. A Ana, vem dar oi. A Ana já até tirou a maquiagem. Ô menina, mas fala oi direito. Passou direto. Fiquei bronzeada já aqui no recorte. Fiquei bronzeada? Gente, estamos aqui, ó, abrindo o nosso primeiro panetone de hoje. De hoje, né? Você tá linda, filha. Você vai... A gente queria pintar o cabelo dela. Tem que pintar o cabelo dela. A minha, a foto queria fazer pra mim. Hoje? Pra amanhã, sim. Mas hoje não tá, porque hoje nós vamos no jogo, amanhã cedo. Não. Beijo, Marinha, ainda tem que pintar o cabelo delas. Não sei se eu vou querer pintar o meu. A Ana falou que eu não dei nada de Dia das Crianças? Eu falei que você não ganhou nada de Dia das Crianças. Então tá. Porque o Júnior, o Júnior falou, você não vai ganhar nada de Dia das Crianças? Como assim? O Júnior é um barato. A Andréa falou que ia levar o Júnior pra comer na churrascaria. De Dia das Crianças. Vou cortar aqui, gente. Esse daqui, o primeiro que nós vamos comer, é de frutas vermelhas com chocolate. Vamos ver se é gostoso. Olha, gente, bastante chocolate em cima. O primeiro pedaço, você sempre tem que dar uma cavada, né? Pra ele poder sair. Não parece que tem frutas? É. Giovana, ó, não tem frutas. Vem comer. A Giovana odeia frutas cristalizadas, gente. Ela não gosta. Ela gosta só de chocolate. Giovana, olha esse. Pra mim, esse. Gente, olha esse aqui. Tira o olho, que esse aí já é meu. Olha aqui, vem ver se você não vai querer. Olha o meu aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui, Giovana. Não vai querer? Se eu fosse você, eu comia. Come, filha. É blueberry que tem aqui. Nossa. Meu pai amado. Olha aqui. Gente, olha, ficou até chocolate na minha unha. Ai, nossa. Nossa senhora. Olha isso. É delícia. Meu Deus, que bom, Ana. Vou comer agora. Aham. Tá muito bom. Tá bom mesmo? Dá uma mordida. Esse é o do pai, vou dar uma mordida no seu. Tu come ali o seu. Tu quer dar uma mordida no meu, Ana? Você come o seu. Eu vou comer o meu aqui. Tá, tá. E aí, é bom? Gosto de quê? De panetone. Não, tem... Tem gosto de panetone. O chocolate é maravilhoso, de primeira qualidade. Não é aquele chocolate que gruda no céu da boca. Não peguei nem uma fruta ainda. Não tem. Nossa, que gostoso. Muito bom. Vou comer. Aprovado. E aí, é bom. É bom. Transcrição e Legendas por Quintal